Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Coala. Há 32 anos, a Coala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Coala ultrapassa gerações com produtos concentrados e de qualidade. Essa daqui é a linha Spray. Destampou aqui, vai espirrando aí na sua casa, no seu escritório, no seu carro, depois que você lava o carro, por exemplo, você espia lá na frente, no painel, nos bancos, você vai ver o cheirinho que você deixa. Esse daqui é o cravo e canela, que é uma delícia. Os produtos Coala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil, casas agropecuárias, pet shops, você encontra os produtos Coala. Encontra também através do site www.lojacoala.com.br. Coala, original, como você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André, tudo bem? Tudo? Meu nome é tal, sou de Bauru, aliás, bem perto de ti. Amo dois córregos, tenho uma história com esta cidade. Hummm, tenho uma história com esta cidade, hein, bem? É, bem, quando a gente é da região, a gente sempre tem alguma historinha na cidade vizinha, né? Bauru. É, bem, antes da pandemia, eu estava quase todo final de semana em Bauru. Tenho 43 anos e esta pessoa que tenho uma linda amizade também. Tudo começou quando reencontrei esta pessoa em uma sala de bate-papo. Ficamos por horas conversando e fomos descobrindo que já nos conhecíamos desde adolescentes. Inclusive, trabalhamos juntos em uma empresa. Estas coincidências do destino. A partir deste dia, e olha que já faz três anos que não paramos mais de nos ver e nos falarmos, na realidade é uma linda amizade. Quando preciso dele, ele me socorre e vice-versa. Ele é casado e... E, bem, já empipinou. Ah, mas é uma amizade. Hum, com todos esses detalhes aqui. Coincidência do destino. Amizade? Hum, hum. Ele é casado e eu solteira. Inclusive, conheço suas filhas e, mais ou menos, sua esposa. Ele vive um casamento conturbado. Mas procuro não me envolver em seus problemas conjugais, pois eles não me pertencem. Mas é inevitável ele não desabafar comigo. Nunca tivemos nada. Pode até ser meio estranho para você. Mas a amizade é verdadeira entre nós. Sabemos um do outro todos os dias pelo WhatsApp. Nos sentimos bem. Temos muitas afinidades. Minha querida, eu não duvido que vocês não têm nada. Eu realmente não duvido. Acredito 100% nisso. Aqui, a questão não é acreditar que vocês não têm nada. A questão é que isso vai virar alguma coisa. Vai virar um conflito. Vai virar uma situação. Vai virar. Porque homem não pode ter amizade com mulher? Pelo amor de Deus. Lógico que pode. Evidente que pode. Mas não dentro de uma situação que começa desse jeito aqui. Nos encontramos numa sala de bate-papo. Bom, primeiro que um homem casado numa sala de bate-papo já é um pouco estranho. Então, quer dizer, você é solteira. Tudo bem. Você está lá na sala de bate-papo procurando um crushzinho. Então, eu sempre o incentivei em sua vida financeira, como avançar em seus estudos, fazer uma faculdade, ter um crescimento. Bem, ele me ouviu e hoje está cursando a faculdade tão sonhada por ele e já está em um cargo elevado em seu trabalho. Me sinto feliz por ele. O mesmo incentivo ele também me dá e hoje também estou cursando a faculdade de meus sonhos, que é pedagogia. No fundo, somos o porto seguro um do outro. Nossa aproximação começou a ficar incontrolável. Estou falando, hein? Bem mais por parte dele. Eu saía de casa e quando chegava, lá estava ele no meu portão me esperando. Eu achava aquilo estranho, mas não falava nada. À noite, ele aparecia em casa do nada. Diz que sentia saudades e vinha me ver. Até que um belo de um dia, eu de uma maneira sutil, deixei ele entender que aquela situação que ele estava vivendo dentro de sua casa era insustentável. E nenhum homem aguentaria viver da forma como ele estava vivendo e disse que, qual fosse a atitude que ele tomasse, eu estaria com ele para o que desse e viesse. Bem, ele entendeu o recado, quase nos beijamos. Mas eu me afastei naquele momento, ele entrou em seu carro, foi embora e desapareceu por dois anos. Dois anos? Toquei minha vida normalmente, trabalhando, nunca esquentei a cabeça com ele, tive outro relacionamento, enfim, vida que seguia. Opa, parabéns pela atitude, porque olha, estou acostumado aqui com o inverso disso. Aqui que começaria as lamentações, na verdade. Então, André, é depois daquele dia, ele foi embora já faz dois anos e eu não consigo esquecer. Essa é a regra que eu quase sempre recebo aqui. Então, parabéns pela atitude, porque assim, ele foi embora e você, tipo, vida que segue. É isso aí. Essa é a atitude de quem toma a rédea nas mãos. Há uns três meses atrás, conversando com uma amiga nossa, perguntei dele somente por curiosidade mesmo. E ela me disse que ele havia sido promovido na empresa. Fiquei feliz pelas suas conquistas. Após uma semana, ele me procurou por rede social e tentou um novo contato. A princípio, não liguei muito, não. Mas começamos a nos falar com uma certa frequência e voltamos à velha amizade novamente. Os problemas entre ele e a esposa continuam, mas percebo que ele está com outro pensamento hoje. Afirma com todas as letras que seu casamento acabou. Que ele tentou de tudo para reconstruir as ruínas, mas que ele sabe que não tem mais jeito. E está com planos de ir embora para outra cidade. Ou melhor, outro estado e quer que eu participe de seus projetos. Para ser bem sincera, eu prezo muito por atitudes e não por palavras. Hoje, eu não cobro mais nenhuma atitude dele em relação à sua vida. Já que no passado, quando eu pressionei, ele sumiu. Aliás, ele disse que desapareceu por causa de estar muito envolvido comigo. Diz não parar de pensar em mim um só instante. E para não me machucar, decidiu sumir. Será? Ah, para não te machucar, eu decido sumir. Nossa, nossa, que bacana. Né? Então, para não machucar, some, desaparece. Tipo, e eu fico aqui. Tipo, nossa, o que aconteceu, gente? Como assim? Sumiu, passa um mês, dois meses, dois anos. Ainda bem que você, tipo, vida que segue, né? Eu teria o mesmo pensamento de você. Tipo, ah, meu. Não, sumiu, uma semana, um mês, tipo, já vira a página. Tipo, não vou ficar encanado, encucado, não. Ai, meu Deus, nossa, e agora? Meu bem, foi embora, não deu nem notícia, tchau. Eu seguiria o mesmo raciocínio que você. Agora, minha querida, né? Será que é verdade isso que ele está falando? Tenho minhas dúvidas. Até porque ele falou pra você que ele tentou de tudo, né? Pra reconstruir, pra levantar o casamento. Então, eu acredito que ele viu que poderia ser algo mesmo e que você, tipo, você não se sujeitaria a ser amante. Ele foi te beijar, você, opa, você recuou. Então, ele percebeu que fazer você amante, ele não conseguiria. E como ele não queria largar a esposa, porque não era a intenção dele, Então, nesse dia, ele tomou coragem pra tentar reconstruir o casamento, tá, tá, tá. Então, eu acho que isso aqui, na verdade, tá, é meio que uma desculpinha esfarrapada. Ah, eu sumi porque eu não queria te machucar. Hum... Bem, agora está com outro pensamento. De querer uma nova vida, mas também tenho medo. Não sou mais uma menina para sair por aí e me aventurar. Quero construir algo sólido. Tenho um carinho enorme por ele. Sei que nossa vida junto seria mesmo bacana. É. É. Não quero ser aquele aqui que, ah, é o que estraga prazeres, é o que joga água fria, né, é o que não incentiva as pessoas. Não. Eu gosto de levantar reflexões. Só. Certo. Eu acredito que nossa vida junto seria mesmo bacana. Olha, meu bem, uma coisa é quando a gente tem amizade com alguém. Tipo, nem pra cama vocês foram. Então, você nem sabe como que é o pega dele, sabe aquelas coisas. Então, cuidado, porque, ah, uma vida juntos realmente seria bacana. Olha, você conhece a parte boa dele. Você conhece aquele lado ainda bonitinho. O outro lado a gente começa a conhecer quando a gente começa a conviver com a pessoa. É a convivência que vai falar e mostrar esse outro lado da pessoa. Não adianta. Assim como nós mostraremos o nosso outro lado também na convivência. Então, sabe essa coisa de a partir de encontrinhos e eu já imagino que... Eu já fico meio esperto. Não. Nada melhor do que o dia a dia, a convivência. E cuidado. Ah, ele quer começar em outro estado. É que pra ele é vantajoso, né? Pra ele é vantajoso. Eu deixo tudo aqui e vou embora, porque assim eu não tenho que enfrentar a realidade. Ele é meio covardão. Assim eu não tenho que enfrentar a realidade, ou seja, não, eu me separei e agora eu estou com outra pessoa. Então, ir pra outro estado é a solução perfeita. Lá ninguém me conhece, ninguém sabe nada de mim, entende? Agora, você, você não falou, você não levantou as hipóteses aqui, né? Tipo, nossa, ele quer que eu vá pra outro estado, mas eu tenho meu emprego aqui, eu tenho uma vida estabelecida. Você não falou nada disso. Então, como você não falou, talvez seja porque isso não seja um empecilho pra você. Porém, apesar, né, de talvez não ser um empecilho pra você, eu só faço o alerta. Cuidado. Porque eu vejo muitas pessoas agirem na impulsividade. Então, não, vamos, porque não sei o que, não. Lá eu consigo um emprego. Olha, cuidado pra não jogar tudo pro alto por causa de um relacionamento. Se fosse um relacionamento que, meu Deus, então a gente vai, a gente já tem uma vida estruturada. Agora, se for pra eu deixar, né, uma vida que já está profissionalmente estruturada aqui, pra eu me aventurar, tem que tomar cuidado. Se fosse uma situação, ah, nós somos jovens, acabamos de sair da faculdade, então eu não tenho nada aqui. Então, né, nada por nada, tudo bem, vou tentar em outro lugar. Agora, quando a gente já tem, né, a partir dos 40, talvez seja porque a gente já tem algo mais estruturado onde a gente tá. Tá, sei que nossa vida junto seria mesmo bacana, mas não acredito que ele mude sua vida. Pra mim, já está acostumado a ser maltratado. Ah, bom, meu bem, aí, então, me parece que aqui, se ele então mudar, mudar é deixar a esposa. Isso é mudança que você acredita. Então, se ele deixar a esposa, eu acredito que você, né, talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e você até já foi, e eu espero que tenha dado certo, né, realmente espero que tenha dado tudo certo. Mas, tá vendo, a mudança que você quer é ele deixar a esposa. Ah, mas ele tá acostumado já a ser maltratado. Então, pra você, o símbolo de força da parte dele é ele deixar a esposa. É, porque senão ele é um mole porque ele tá lá e continua sendo maltratado. Enfim, André, gostaria de saber o seu ponto de vista sobre esta história. Um grande beijo e adoro suas reflexões. Muito obrigado, minha querida. Um beijo pra você. E esse é o meu ponto de vista, né. Gente, você é uma pessoa que, naquele aspecto de vida que segue, você foi super bacana. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que, inclusive, buscar imitar. A gente tem que buscar ter essa característica, certo? Vida que segue e não ficar remoendo uma coisa. Porém, tome cuidado com a sua impulsividade, tá? Não sei se é o caso, mas, assim, eu percebi um pouquinho de impulsividade nesse lance de querer ir pra outro estado e aí você, então, sabe? Nossa, nossa vida juntos realmente seria bacana. Então, cuidado com impulsividade e com projeção de uma coisa que eu ainda nem sei. Você nem foi pra cama com ele ainda. Pra eu poder sair, pra ir morar junto em outro lugar, tá? O que vocês fariam lá nessa outra... A gente montaria um negócio? Então, quer dizer, além da gente morar junto, a gente vai ter um negócio juntos e a gente vai começar agora a conviver e aí a gente já vai ter uma sociedade... Enfim, você não falou nada disso, de sociedade e tal. Eu só tô, né, levantando as hipóteses, porque pra eu ir pra outro lugar, talvez seja porque a gente esteja pensando em montar alguma coisa juntos ou coisa do tipo. Então, eu acredito que tem que ter um pouco de sensatez, aliás, muita sensatez quando a gente coloca todas essas coisas, assim, são mudanças muito sérias na vida da gente. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.